Quando volto, a mala está mais leve, sem as neuras, precauções, todas as coisas pesadas, eu deixo pelo caminho, trago só o essencial, o muito que vivi, as histórias que ouvi e que contarei com gosto, para quem souber perguntar. Às vezes me assusto em ser, então estava aqui o tempo todo e não sabia, trocam as almas que esse corpo abriga e ninguém me avisa, existir é a maior surpresa. Tudo virá, furioso mundo virá, mundo sobre mundo, tudo será, insensato mundo será, o medo não tem segredo, o cio encara qualquer desafio. Voltar a você foi preciso, não desejado. Classificar você foi sofrido, não inexato. Chorei por você, novamente, não ainda. Há momentos na vida que exigem a máxima atenção aos detalhes. Você não me conhece, mas sonha comigo. Enredo de um filme qualquer, cena de fuga, eu no meio do caminho. Você passa, pergunto, está com pressa? E você não está. Cinco minutos, sete horas, duas semanas, três anos, uma vida. Tudo crescendo, você a meu lado. Tudo mudado, você sorrindo enquanto dormia. Sonhava comigo e não me conhecia. Não levarei tristeza, não semearei saudade, em breve nem lembrarei da cor. Mas tenho certeza, em casa nenhuma do mundo, vai existir lugar melhor que esse meu corredor. Para as danças da noite, as coisas de amar, para lembrar da canção. Nave do meu altar, palco de estreia, coxia e plateia, anunciando que eu vou chegar. Você que tem um tempo para tudo, não corra. Perto de mim é macio e quente. A brisa tanta para soares bastantes. Você que guarda o tempo embaixo do colchão, não se levante tão cedo. Ainda nem fiz o café. O mundo espera, não há invenção. Entre seu nome e o nada, nuvens carregadas, anunciam a chegada das danças, cheganças, caminhos. Já fui muito grande, muito pequena, muito velha, muito nova, muito larga, injustiçada e injusta. A novidade é que há pouco tempo comecei a caber certinho, direitinho em mim. Há horas do dia, de grande paz, em que nada me falta, pois até o que não sei, saberei. O que não terei, tenho agora, e me basta. A vida, um mistério coeso, livre e só. Há horas em que sou tomada pelos sons e me movimento, como em nenhum outro momento. Não sou eu, como de hábito me tenho por mim, mas outra criatura. A imagem e semelhança de um Deus musical. Nessas horas, eu sou a música. A praia era metade silêncio, e a lua contemplava desvãos. Frestas inteiras embebidas, em bruma doce, ainda me doem os ossos de tanta paz. Meus olhos ardendo, ao calor da sombra vigiada, a luz elétrica descansa por alguns momentos. Mais enérgica, logo retorna, e apago com um sopro a escuridão. Lá fora, ficou a noite. Aqui dentro, nada de novo. Só as flores falam. Mas a conversa logo cansa. Coisas de fotossíntese. Brotar da terra, requer sabedoria e silêncio. Viver é pleno. Tanto amor desperdiçado, não sei se encontra pouso, voa por aí, menos por gosto, que por hábito. Espreita, torna-se árido, seco o seu entorno, enrijecido. O amor sente frio. Tanto espera, ou mata, ou dá viço. Quero uma vida rupestre, comida com jeito de coisa viva, tudo que caiba na língua. Nem de menos, que dê vontade, nem de mais, que seja gula. Quero fartura, não desperdício. Lucidez por todo lado. Flores frescas, num vaso, e secas pendendo da janela. Violeta, rosa e azul. Pão cheirando na cozinha. Chá de hibisco, garcínia. Em minha casa, o dia descrito não passa. Se renova. Revigora e adivinha. Você é da areia da praia, da água salgada. Eu, ficou solta, na plataforma do ar. Opostos elementais. Lua cheia, chão de pedra, maremoto, furacão. Desde que você chegou, minha cabeça serpenteia. Língua negra, anuncia meu final. Se conseguir, escapo. Com a cauda, esbufetei o seu rosto. Quapo peixe de Hemingway. Ingrato, exposto, no porto escondido. A contra gosto, contra danças. Do homem do mar, a arrebentação. Afasto-me, pra te amar melhor. Por coerência, só um pensamento maduro. Aceita trilhar outro caminho. Nada havia de promessa, nada esperado. Não havia duração suspeita nem projetada. E, no entanto, se moviam, um em direção ao outro. Como se fosse a última salvação possível. Não pensavam nisso de certo. Em nada, exceto em seguir. Perdi a noção dos dias. Perdi a noção dos anos. Nem sei mais se já morri, se vou nascer. Mas sei que, quando soltar os cabelos, haverá alguém para admirar. Gosto de dias nublados, de frio. Quando a rua se acalma, a obra empaca. Aquele momento preciso em que a chuva fina é uma cortina cinza, suspensa, etérea, eterna, proteção. Pouca gente sabe, mas nada de ruim acontece nos dias nublados. Varrer a casa, espanar e lustrar os móveis, limpar a mesa de vidro e cada um dos bibelões e o arranjo de flores de pano com umas gotas de silicone salpicadas para dar a impressão de que mesmo orvalho. Depois, arrumar os panos que cobriam os braços do sofá, recém-encapado, com um tecido de brocado bege. Por fim, arrumar as almofadas. Era a sala mais linda do mundo. Na casa mais linda. Eu gostava de mostrar aquela sala pequena na casa empobrecida que se esvaziava como a minha infância. Desde então, perdi muitas coisas. Persiste uma dignidade boba, quase patética, vinda não sei bem de onde. Eu tenho oito anos de idade. Eu nunca tive oito anos de idade. Hoje de manhã, logo após acordar, olhei as fotos da cortiça, gostei tanto da vida, em cada uma, com um sorriso por diferente alegria. Paz chega no ato, quando se faz de direito e de fato o que se tem que fazer. Assustou-me pensar que eu não sei a diferença entre o corvo e a escrivaninha. Ainda cultivo plantas que não dão flores e ervas aromáticas num bule de chá. Brotam palavras, sempre as mesmas, de uma boca quente, de lábios inchados, como o ar parado da sala de estar. Tudo a sério, numa frieza dissimulada, no grande quadrado de um tabuleiro de xadrez, cheque mate, combate, noves fora de mim. Somos, sem exceção, verbetes apenas. Se algum faltar, talvez um leitor mais atento sinta falta e reclame com o editor, mais pelo zelo que por carinho. sempre por obrigação de citar as fontes. Apenas verbetes ordenados aleatoriamente e alguns até repetidos. Eu sou o outro de alguém. Sou o desconhecido de alguém. De mim, alguém tem medo. Eu, só para mim. Porta do trem que se fecha rumo ao estrangeiro. Você queria ein lebenslang e eu duas ou três estações. Você queria ancorado e eu flutuante. eu queria barbante e você cabo de aço. Queria o tempo e eu o compasso. Você queria amparo e eu justaposição. pela terceira vez, chamei seu nome e você recusou. Disse que tinha medo. Eu querendo o vício, você com queda de pressão. No hotel Verlaine, os lençóis recém-trocados ficaram esperando por nós. Deitei minha dor gentilmente a seu lado em forma de poesia e você replicou lindos escritos que falsidade meu amor. Os poemas nunca são bonitos. Poesia sangra, assanha, sacode, entope, engole, pinga, esquarteja, voa, ecoa, açoa, corta, cospe, azeda, purga, coça, arrota, amassa. Mas nunca, meu amor, jamais, se arruma para esperar na praça por quem passa para que lhe apertem as bochechas dizendo que graça. talvez todo o trabalho de uma vida seja encontrar a porta de saída que se abre para o jardim das coisas que realmente importam. so... Amém. 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 Amém.